...em pé, em pé e falar, cantar o canto do Senhor todo dia. Fui na vitória. Assim os céus e a terra em torno do seu exército foram acabados. E vendo Deus acabado no dia 7 a sua obra que tinha feito o seu som. A formação do Jardim do Éter. Essas são as origens dos céus e da terra quando foram criadas no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não encerrava na terra e toda a água do campo ainda não explotava. Qualquer índice do Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para lavar a terra. Fui, deixa eu dizer para você. Isso aqui não vamos deixar nada de tudo encoberto. Você pega o Gênesis 1, versículo 1, versículos 26, 27, 28. Ele já fez o homem, o homem e a mulher, a mágica fêmea, está tudo certo. E lá no primeiro dia, lá no 2 lá, o homem já fez, havia que escrever aí. Isso aqui é erro de cronologia. É porque ao escrever, se fizeram cronologicamente. A Bíblia não se contradiz, não. O senhor pega, não creia até com isso. Porque eu conheço pessoas, o senhor não pega. Eu conheço pessoas que lêem a Bíblia. Chegam nesse ponto, não lê mais. Senhor. Um dos termos que o senhor usou agora aí, teologicamente, é que afirmativamente, a Bíblia, ela não se contradiz, ela interpreta ela mesma. Sim. Não tenha dúvida. Nós estamos falando aqui, nós somos a Bíblia. Vocês vão ficar com o pensamento, mas peraí, ele tomou um negócio a ver, ele está falando um outro, mas o que que é isso? Não faça isso aí. Não faça isso. Não confunde, porque eu sou uma incofidência absurda. Para você entender. Pastor, qual que você está de civil? Eu sou, sou o tempo. Não tem ninguém comigo hoje. Não deu ninguém em nada. Estou com a minha vida aí. Vem ser cedo. Está entendendo ou não? Hoje. Agora, pastor, o senhor já casou já. O senhor tem filho já. O senhor está satisfeito com a sua vida anterior? Não. Por que o senhor traga então? Porque Deus me cuidou. Aleluia. Não é nem para ser digno, para fazer nada. É a história do senhor, quando ele diz assim, O que me causa espécie é isso. E meu Deus, que tudo era bom. Quando ele fez o homem lá, ele viu que era muito bom. Era tão bom que ele te sirva conversar com ele. Nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas eu quero que vocês absorvam a palavra. Não se preocupe com a história da palavra. Absorve a palavra. Não se preocupe com detalhes do Deus. Sinta o Deus. Entendeu, pastor? Tu entende isso, pastor? Porque eu preciso dessa fé. Nós precisamos dessa fé, para a Brasa Viva crescer. Porque daqui a alguns dias, quando nós tivermos as lembranças do que nós aprendemos aqui, nós vamos levá-la para fora. E alguém vai te perguntar isso. Aquela conversa criada, desculpa. É quem nasceu com ele. Perdoa o Valerina. Perdoa o Valerina. Deus fez todos os animais primeiro pronto. Em condição de gerar. Todos. Inclusive o homem. 24. Não quer coisas assim? Vai para mim. Vou terminar. Semana que vem nós já vamos direto e não queremos o tempo. Essas são as origens do céu e da terra, quando foram criadas no dia que o Senhor fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra e toda a água do campo ainda não flotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito esconder sobre a terra. E não havia homem para lavar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em seus narices o fogo da vida. E o homem foi feito o homem vivente. E plantou o Senhor Deus o jardim do Éden na banda do Oriente. E pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez voltar na terra a água da água, a vista e boa para a comida. A água da vida do meio do jardim e a água da ciência do meio do mal. Fala assim para mim, duas árvores. Esse é o outro mistério. O pessoal confunde demais. A água da vida e a água do meio do mal. São duas árvores. Não é uma não, duas. Na verdade são três árvores de comida, árvores da vida. Dezenas de árvores, mas essas são os casos. A água da vida e a água do meio do mal. O Senhor estabeleceu aqui, na sequência. Antes disso. E saia o rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e se tornava em quatro braços. O nome do primeiro é Pizom. Esse é o lugar que rodeia toda a terra de Avila até onde era outro. O ouro dessa terra é bom. E ali há o bério e a pedra e a sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. E esse é o que rodeia toda a terra de Cux. E o nome do terceiro rio é Iterkel. E esse é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs o jardim do Éden para lavar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. De toda a jardim comerás evidente. Mas, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Eu vou parar por aqui. Essa história é muito bonita para ser pregada com pressa. Nós não temos pressa de nada. Provavelmente vamos pregar aí até junho. Só um gênero. Só um livro até junho. Porque nós vamos parar, vamos conversar, vamos debater. Vamos mostrar a informação, vai fazer perguntas que eu não sei, eu vou me informar. Porque eu não estou nem aí, filho, não. Vamos aprender junto. Nós estamos aqui. É uma nova fase de uma escola na qual todo mundo participa. Se for possível, vamos ler os pelos 10 para a gente ganhar tempo. E vamos debater aí, de vez de ler. Olha que maravilha que vai ser, de vez de ler. Mas vamos debater, de vez de ler. Nós vamos falar no mesmo livro. Nós vamos aprender junto. Eu vou chorar junto. Por quê? Porque enquanto nós estivermos falando da Bíblia, nenhum inimigo vai nos arrebatar para nada. Nenhum inimigo vai desviar o nosso caminho. Nada vai nos trazer fora daquilo que o Senhor estabelece para nós. Eu queria falar mais. Estou eletrizado, mas já são 11 horas. Está todo mundo com fogo, o cara é bom. Está todo mundo querendo tomar um café. Então, eu vou terminar aqui em Gênesis 2, versículo 3. Não, Gênesis 2, versículo 17. Começamos em 2, versículo 18. A partir da semana que vem, em nome de Jesus. Pastor. Pastor Fábio. Pastor. Pastor Fábio. O senhor está valendo, já está até com o nome de Fermente. Dá um sorriso para mim, para a gente terminar. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar, porque a gente tem umas horas.